Eu não tô acreditando, Marcela. Depois de tudo que esse cara te fez, você ainda dá trela pra ele? Eu? Você tá brincando, né? Eu que pergunto. Como é que você tá de maçã com ele, é? Você juntou com o amiguinho pra me zoar? Eu, Marcela, não tenho nada a ver com isso. Você é muito metida mesmo, hein, garota? Se eu soubesse que tava aqui, teria passado longe. Você acha que o quê? O mundo gira em torno de você, ou Patricinha? Eu posso ser Patricinha, sim, mas não sou mentirosa quanto menos safada. Olha lá, é hora que tem que diga o contrário. Como é que é? É que, garoto, você me respeita, viu? Cara, que isso, garoto? Você só doeu. Não é pra doer mesmo. Gostei. Você não me irrita, não, senão eu vou ficar... Então o quê? Vai bater? Vai, bate. Bate de cara, me bate. Para, maluca. Para, que senão... Você tem o quê? Vem torno, vem, covarde. Tem como nem você se garante, né, André? Precisa juntar com o amiguinho pra me zoar? Qual é, Marcela? Me tira dessa, tá doida? É isso mesmo. Os dois safados, vocês juntaram hoje pra me tirar a paciência, né? Chega, Marcela, eu te levo pra cá. Não vou pra cá no lugar nenhum. Você é muito bem me virar sozinha. Não preciso de você pra nada, Jaguar. Aliás, de vocês dois eu quero distância. Caraca, que filhos desencapados. É, malandro. Essa aí encostou, levou choque. Paciência. Matheus? O que foi, Broly? Dá algum problema? É, não. Claro que não, na boa. É, desculpa, gente. Eu só queria perguntar se você tinha feito o dever de física. Fiz, fiz. Claro que fiz. Se você quiser tirar alguma dúvida depois... Eu acredito que ele pode tirar essa dúvida com outra pessoa. Não pode, Matheus? Claro. Claro que eu posso, foi mal. Imagina, Matheus, tá aqui na faixa. Calma aí, gata. Ele já disse que pode tirar essa dúvida com outra pessoa. Quem sabe a Bruna, você e sua namorada, estuando na mesma sala, não é? Pode crer, eu peço pra ela mesmo. Bom, eu vou indo, né, gente? Olha, mais uma vez, desculpa atrapalhar, viu? Isso, sem grilo, cara. Valeu. A Bruna deve ter feito esse dever todo errado. Ô, gata, esquece esses dois por um momento, tá? Vamos continuar onde a gente parou. Você não pode sair assim. Você se comprometeu. Foi mal, Jaime, mas eu não vou poder fazer esse trabalho. Por que não? É que o meu namorado descobriu que a gente se envolveu. Foi horrível, ele brigou comigo. E ele terminou tudo comigo. E daí? Você não parecia se importar muito com ele. É, mas eu me importo. E eu quero que ele me desculpe, eu quero que ele volte comigo. Por isso eu resolvi abrir mão dessa campanha. Isso não é nada profissional, Bruna. Você tá queimando o teu filme. Bom, pelo menos eu não tinha assinado o contrato ainda. Eu espero que você arrume outro modelo a tempo. Tchau. Bruna, peraí, vamos conversar? Droga. O que eu vou dizer pro cliente? Shine, mas que surpresa. E aí, como é que você tá? Oi, Vivian. Legal te encontrar. Mas e aí, me conta, como é que tá a campanha da Sunshine? Te avisaram as fotos? Eu aposto que comigo ia ficar muito melhor, mas você me esnobou, né? Vivian, você tirou a sorte grande. Como assim, sorte grande? Aqui, ocorre um previsto. Você não é o seu nome. Ai, eu nasci pra isso, Marcinha. Pra ficar na beira da piscina assim, pra você... Ai, eu já não sei se eu nasci pra isso, viu? Mas que eu me acostumaria muito rápido. Ai, eu me acostumaria. Ai, sabe que o Fernando Pertoneio não sabe o seu nome? Pô, Priscila, sabe quem até agora eu não consegui entender o porquê que você convidou esse sujeitinho aí cheio de nome? Sendo que vocês não se veem há anos. Só estudaram no primário e nunca mais falaram. Honey, ele é rico, de boa família e sem contar que ele é louco por mim. Quer mais? Ah é? E vem cá, o que se ele virou um tribufu? Marcinha, tem uma coisa, homem rico nunca é tribufu, tá? É no máximo interessante, exótico, tá? E eu tô precisando sair com alguém no meu nível, sabe? Pra ver se eu tiro de vez aquele nanico da minha cabeça. Caraca, Brita! Você acabou de admitir que tá louquinha pelo touro bravo do churrão. Eu não admiti isso não, tá? Eu não admiti, eu odeio ele. I hate gente. Aquele nanico atrevido. Chit, chit, chit. Chamosão. Uma gracinha. E aí, meninas. Tudo bem? Oi. Tudo bem, João? Quer dizer, o que você tá fazendo aqui, hein? Mas será possível? Que isso? Calma, Priscilinha, eu só vim aqui ver como é que anda a minha malandrinha, né? Uma malandrinha? Que assanhamento é esse, hein, João? Que assanhamento é esse? Isso. Não sou nada sua, não, viu? Isso. Isso, isso, isso. Maltrata. Maltrata, pisa. Pisa nesse coraçãozinho aqui, aquele gama. Fala aí, meninas. Tá acontecendo algum problema, Priscila? Chegou bem na hora de ver. Oi, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Escuta aqui uma coisa, eu tô aqui numa boa, tá ouvindo? Tô numa boa curtindo a minha gatinha. Vai, explica pra ele, vai. Não, 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 não chega. Não tá perto de mim, não, tá? Senão você vai se ver com o meu... Com o meu namorado.